Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Zero da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. E o tema elencado que eu quero comentar aqui é o anacronismo, ou anacronismo apenas, de compreensão. Anacronismo de compreensão. Podemos dizer que um anacronismo de compreensão é uma espécie de compreender e expandir essa compreensão sob uma base já estabelecida. O que é compreender sobre uma base já estabelecida? É uma coisa bem assim, tipo... A metáfora que eu vou utilizar aqui é a seguinte, né? Antes de explicar isso. É como se você tivesse uma linguagem, ou uma verdade, ou uma realidade. E você escrevesse no papel, nessa linha, assim. Pega uma linha reta e você escreve ali. Essa linha, e aí você escreve a verdade. Quando você tem uma recompreensão do tema, ou da abordagem, ou uma releitura dessa mesma linha, o que você faz quando você lê essa linha? Você reescreve o entendimento em cima dessa linha. É como se você escrevesse exatamente no mesmo lugar. O anacronismo de compreensão é quando você relê, quando você interpreta, quando você escreve... Mesmo que estreva junto, assim. Sabe quando você faz no mesmo traçado a mesma letra, mas você está escrevendo e fica igualzinho? Tipo, você escreve lá maçã, uma palavra maçã no papel. E aí uma segunda pessoa pega, ah, vou escrever em cima da palavra maçã a mesma palavra. E pega e faz com a caneta o mesmo traçado. Ou seja, parece que existe uma sobreposição de palavras. E a sobreposição de palavras faz com que as duas palavras de uma pessoa que escreveu a primeira e a segunda pessoa que escreveu depois, sejam a mesma palavra. Isso é um anacronismo de compreensão. Só que é um anacronismo perfeito, onde a palavra se mantém. Só que faça isso durante... Peça pra, sei lá, cem pessoas escreverem em cima dessa palavra e fazerem a mesma coisa. Sem dizer que tem que ser exatamente o mesmo traçado. Elas não são obrigadas a fazer o mesmo traçado. Um vai escrever de um jeito, com a sua letra. O outro vai escrever de outro jeito. O outro vai escrever de outro jeito. E um escreve maçã deitado pra esquerda. O outro escreve maçã deitado pra direita. Um outro escreve maçã mais inclinado numa linha mais... Qual o nome disso aqui? Horizontal, vertical, diagonal. Uma linha mais diagonal. Outro escreve mais na vertical. Outro escreve de ponta cabeça a palavra, porque pega a folha de ponta cabeça. Isso é anacronismo de compreensão. Aí usa essa mesma metáfora pra você pegar, por exemplo... É que a gente começa no campo da linguagem. Sempre começa no campo da linguagem. Mas se uma pessoa chega e fala... Olha, esse aqui é um animal, o nome dele é galinha. Ou porco, ou vaca. Aí você faz o quê? Você aprendeu. Você entende aquilo igual a pessoa que falou que aquilo é galinha? Não. Porque você não tem a mesma experiência sensitiva. A mesma sincronia de conhecimento mental. A mesma sincronia de afeição pelo bicho. Você é uma outra pessoa. Você pode, sei lá, ver a galinha e falar... Eu quero que ela bote ovos pra eu lucrar com os ovos. A outra pessoa chega e fala... Eu quero que ela morra pra eu comer a carne dela. A outra pessoa chega e fala... Eu quero que ela seja o meu bichinho de estimação. Uma outra pessoa chega e fala... Eu quero que ela seja o alimento do meu cachorro de estimação. Então, cada um tem uma funcionalidade, uma visão, uma perspectiva. São infinitos ângulos que se direcionam ao mesmo objeto. Todos eles compreendem o objeto de maneira diversa e com sentimentos diversos e com intenções diversas. Embora eles tenham um senso comum, um astro de realidade, de linguagem, de convenção comum. Que é como se eles conhecessem a mesma palavra. Galinha. Ou o mesmo objeto, galinha. Ou frango. Pode ser também, se você não quer falar galinha. Ou vaca, ou porco. Enfim, um objeto centrado com múltiplos ângulos se direcionando em direção a ele. Que é a mesma coisa que várias pessoas enxergam na mesma coisa. Isso é anacronismo de compreensão. Sabe por que é anacronismo de compreensão? Porque a soma da compreensão é a realidade daquele objeto. Ela não está na parte. A parte entende aquele objeto de um jeito. E a outra parte entende de um outro. Para uma pessoa aquilo lá é galinha. Para outra pessoa pode ser chicken. Pode ser em inglês. Para uma outra pessoa pode ser algo que ele não sabe o nome. Pode ser uma ave. Pode ser um objeto penado. Pode ser um cadáver. Porque a galinha está morta. Então, como você compreende o cadáver, o objeto, de acordo com a base temporal espacial dele. Ou seja, da forma que ele tem. E o como você tem o senso comum que coaduna na linguagem de descrição. Do objeto, mais ou menos, de maneira igual. É isso que dá o anacronismo de compreensão. A compreensão é sempre anacrônica. Você está compreendendo algo que não tem necessariamente, por natureza, a ideia, o conceito. Que não tem o significado. O significado não está no objeto. O significado está na relação. Então, você está se relacionando com o objeto. O significado se materializa. Outra pessoa está se relacionando com o objeto. O significado também se materializa. Um significado é diverso do outro. Acontece de maneira diversa. Em tempos diversos. Em espaços diversos. Eles sincronizam para se conectar e dialogar. Que a gente chama de linguagem. Isso é anacrônico. É por natureza. É anacronismo de compreensão. Não tem como você ter uma experienciação do meio sem ter um anacronismo. Você vai fazer uma sobreposição da realidade e uma materialização da realidade através da interação com a realidade. Interagir com a realidade é a mesma coisa que fazer um entendimento da realidade, um anacronismo da realidade e uma absorção, uma apreensão. Você apreende a realidade. E toda vez que você pega, por exemplo, aí fica mais engraçado. Um cientista, ou um filósofo, ou um historiador, ou mesmo familiar. Você pega a história da sua família. Digamos que a sua mãe conte a história do seu avô. Ela viveu a história do seu avô, porque ela era filha dele. Então ela conhece, ela vivenciou, ela viu, ela experienciou aquilo. Ela viveu na pele aquilo. Ela sabia como ele se comportava, sabia o que aconteceu. Sabia o que ele fez, sabia o que ele dizia, sabia o que ele fazia. Não o que ele sentia, porque, enfim, ela tinha uma observação, ela era uma observadora externa. Ela contando a história pra você, você vai entender a história e vai replicar a história. Você vai replicar pro seu filho. Olha, o seu bisavô fez tal coisa. Mas você vai contar a história como um telefone sem fio. Eu acho que é um telefone sem fio. A sua mãe te conta uma coisa que ela vivenciou. Você aprende isso, você compreende isso, você significa isso. Você pega da sua mãe e conta pro seu filho. O seu filho tem uma compreensão completamente diferente da sua, que é completamente diferente da sua mãe. É como se escrevesse na mesma linha, a mesma palavra na mesma linha, que é contar a mesma história. Cada um com a sua letra, cada um com o seu sentimento, cada um no seu tempo e no seu espaço. Ou seja, cada um reificando a realidade, materializando a realidade, entendendo a realidade, herdando a realidade. Você herda a realidade. Então, anacronismo de compreensão acontece na cultura, de maneiras muito curiosas. Pega o seu amigo e começa a discutir um anime com ele, ou um jogo, ou qualquer coisa. São dois ângulos diferentes. Você vai ter opiniões diferentes, julgamentos diferentes, qualidades sensitivas diferentes. E ambos vão considerar o objeto de maneira diversa. Um pode gostar mais disso, outro pode gostar mais daquilo. Um pode elogiar uma parte, outro pode elogiar outra. Você pode entrar em concordância e fazer uma espécie de círculo de zona de conforto, uma espécie de bolha, onde ambos têm um sentimento parecido e semelhante em relação ao objeto, mas nunca igual, que pode ser harmônico. Ou pode ser dissonante, pode ser desarmônico, pode ter atrito. Tipo, eu não gosto do anime. Vou falar mal do anime. E eu achei isso aqui uma bosta. Por isso, isso, isso. Aí você explica. Aí tem uma dissonância. Mas qual é a realidade? O anime é bom ou ruim? Nenhum dos dois. Porque ambos estão na relação, através da relação, significando o objeto. E significando de maneira anacrônica. Porque o objeto não tem essa qualidade de nascença. Ou o nome de nascença. Ou qualquer coisa que você defina nele. Nem você mesmo, como indivíduo, quando você se qualifica, possui as suas qualidades ou seus defeitos. Você é um anacronismo individual. Você é um ego anacrônico. Você é uma identidade anacrônica. Você é isso. Você sempre é anacrônico. Você não sabe o que você é de verdade. Você não sabe se a língua que você fala é português. Você sugere e realiza e materializa ela sendo português. Ela não é. Ela está como português. Está sendo como português. Ou seja, ela está em processo constante de ser português. E você está em processo constante de ser alguma coisa. Assim como está em processo constante de afirmar alguma coisa sobre o meio. No caso, sobre o anime. Ou sobre a galinha. Ou sobre qualquer outro objeto. Então, anacronismo de compreensão é aquilo que define a diversidade de interpretação. E é aquilo que gera o estopim, a faesca, para fazer o começo da pólvora pegar fogo e o barril de pólvora explodir na frente. Porque você vai entrar em atrito com as verdades, as vontades, os desejos e as compreensões do mundo da diversidade e da existência. Que é todo mundo que existe como ser humano. Como sociedade. Todo mundo que é um semelhante a você. Que fala mais ou menos a mesma língua. Que veste mais ou menos a mesma roupa. Que se comporta como um ser humano e parece um ser humano pela sua aparência. Parece fenotípica mesmo. Tem braço, perna. É um macaco sem pelo. É bípede. Bípede sem pelo. Tem umas outras definições para definir ser humano, enfim. Mas, engrenando nisso. Então, toda vez que você tem uma grande pluralidade de pontos de vista e ângulos sobre o mesmo objeto, é como se o objeto fosse a soma das escritas nessa mesma linha, dizendo o que ele é. Alguns dizem de um jeito. Alguns dizem de outro. Alguns dizem da vertical, diagonal. Alguns dizem em ponta cabeça. Alguns nem dizem. Alguns abstraem. Tem aquele esquema de céticos, né? Eles não... Eles não dão, eles... Ah, como é que é a palavra? De céticos? Eles abstraem, né? Eles não dão. Eles não afirmam. O juízo. Ele faz alguma coisa com o juízo. Ah, esqueci a palavra. Enfim, eles não falam o que a coisa é. Eles se neutralizam, entre aspas. Então, tem várias perspectivas, várias posições. Tudo isso em relação ao campo do conhecimento e em relação ao campo da realidade. É convenção, hoje em dia? Partículas, átomos, prótons, nêutrons, energia... É convenção. É um entendimento da verdade? Sim e não. Sim, por quê? Porque todos estamos convergindo na realidade. Não, por quê? Porque é uma conversão arbitrária. É uma conversão anacrônica. É uma conversão de compreensão possível. É válida, mas não é... É plena, no sentido de ser aplicada. Mas não é definitiva. Não é absoluta. Então, todo anacronismo de compreensão é a própria linguagem. Todo anacronismo de compreensão é a própria possibilidade de compreensão. Logicamente que nisso tem todos os fatores sociais de julgamento, de crítica, de opressão, de violência, de concordâncias, de reforço, de fé... Tudo isso que faz com que a gente concorde, discorde e tenha relações políticas, relações de linguagem com as pessoas ao redor. Com os nossos amigos, com os nossos, talvez, inimigos. Com as pessoas que concordam e discordam com as pessoas que têm cultura e compartilham com a mesma cultura. Ou a mesma língua. Ou o mesmo tempo-espaço, convencionalidade. Ou a mesma estrutura científica. Ou a mesma consequência causal, entendida como consequência causal. Ou a mesma religião. Sim, também. Ou a mesma ciência. Enfim, a mesma moral também. A mesma moral vale. Então, tudo isso é anacronismo de compreensão aplicada na realidade, moldando e criando e materializando a realidade. É lindo, é incrível, mas, a partir do momento que se torna utilizado como poder, como instrumento, como potência para domínio, se torna excludente, se torna violento e pode vir a se tornar aniquilador do outro, da perspectiva e ângulo do outro. Por exemplo, você chega e fala, se você não considerar que 1 mais 1 é igual a 2, você está ferrado. Ou uma coisa que não tem a ver com o consenso comum, que dá para ter divergência normal e é tudo bem. Se você não for católico, e eu sou católico, eu vou te matar. Eu vou acabar com a sua vida. Então, ou você converte-se ao catolicismo, ou você se ferra. Ou, não pode ser budista, não pode ser espírita, não pode ser muçulmano, tem que ser católico. Acontece a mesma coisa quando você chega e fala, é o princípio mesmo, é o princípio de educação coerciva. O que acontece? A gente pode ter uma educação inclusiva, dinâmica, de debate, de pluralidade, ou não. Normalmente, coesita esses dois lados, a inclusiva e a exclusiva, onde tem um conflito entre algumas coisas que a gente pode falar, tudo bem ter pluralidade, algumas coisas que a gente fala, não pode ter pluralidade, tem que ter estabilidade. Ou seja, segue a regra, filho. Segue a regra. Segue a vida e segue a regra. Se você não fizer as mesmas coisas que eu fizer, você não pode conviver comigo. Tem coisas que a gente mimetiza, tipo, na maturação da idade, tipo, a gente aprende a se vestir, aprende a se comportar, aprende a se alimentar, aprende a interagir com as pessoas, que são um senso comum, convenção também, é comportamento aplicado dentro do tecido social, dentro da sociedade, e funciona. Porém, em certa parte, também é um pouco coercivo, porque a gente aprende a se comportar de acordo com o incômodo, de acordo com ordens, de acordo com aprendizados mesmo. É ir na escola. Ou a casa mesmo, a sua mãe ensinando para você não morrer, para você não fazer besteira, para você não se machucar. Então, esse anacronismo de compreensão é a natureza própria do entendimento, a natureza própria do conhecimento. O conhecimento é anacrônico por natureza. Então, conhecer é anacronizar o meio. O que é o meio? Ele é só a resposta. Ele é o próprio anacronismo. Ele não é ele em si mesmo. Se estou sendo kantiano, não sei. Se estou sendo filósofo, não sei. Mas eu te digo, existe conflito. Enquanto existe conflito, existe uma espécie de tendência a acreditar que alguém está na verdade, que alguém está certo e alguém está errado. Ou que alguém está mais adequado e outro está menos adequado à situação. Na prática da sociedade, no tecido social, nas relações humanas, a gente tem sim que seguir certos princípios que dão resultados positivos, que dão resultados positivos, como, por exemplo, o não preconceito, a distribuição de renda, o equilíbrio das pessoas no seu cotidiano, a dignidade na vida, o direito à educação, à saúde, à sobrevivência, o direito a uma estabilidade emocional, o direito a uma estabilidade existencial. Isso aí é senso comum. Eu defendo isso, eu acho bacana. Agora, a diversidade seria as pessoas escrevendo o senso comum e interpretando o senso comum de outro modo, de ponta cabeça, na diagonal, na vertical, na horizontal, ou, enfim, imitando, ou utilizando o senso comum com outro significado, você escreve a mesma palavra com uma tinta diferente. Todo mundo está escrevendo o senso comum em azul, você chega e escreve o senso comum em vermelho. É uma outra acepção. O senso comum mudou completamente, porque o senso comum que a gente defende da igualdade, da distribuição, é o senso comum onde todo mundo tem a dignidade de vida e é escrito em azul. Aí chega um cara e escreve em vermelho, escreve em roxo, escreve em, sei lá, em preto, ou uma cor diferente. Ele distorceu a palavra, ressignificou a palavra. Então, como você pega, por exemplo, diplomação, não, diplomação, é uma coisa que é muito comum, que é democracia. Democracia. Uma pessoa escreve democracia, a outra escreve democracia com a mesma letra em cima da palavra com a cor diferente. É outra democracia. Não é a mesma. Aí eles têm um conflito para defender qual cor da democracia, se ela é azul ou vermelha. E a palavra continua. Os ângulos mudam. E a guerra e o atrito é eterno. E sempre vai ter facções, grupos e bolhas brigando por interesses, pela realidade, pelas consequências da realidade. Uma das democracias ela distribui a renda, a outra democracia ela privatiza. São duas visões de democracia antagonistas. Uma vai vencer, a outra vai perder. Elas coexistem, em certo sentido, quando elas estão no cabo de guerra para ver quem vai vencer e quem vai perder. Mas, de um modo ou de outro, é anacronismo de compreensão em natureza, por natureza. porém, na prática da sociedade, na prática cotidiana, na prática das relações humanas, é o inferno em terra. Em tudo. Em anime, crítica de anime, crítica de filme, em episteme de um mais um é dois, de terra plana ou não, de terra redonda ou não, em religião e moral, no sentido mais comumente entendido. eu mesmo sou o tipo de cara que muda a cor da caneta e escreve um moral e fala moral é episteme. Eu também faço isso. É equivalente a episteme. Eu faço coisas que tem gente que não faz, tem gente que faz. Aí, como você faz? Você pega a palavra e dá a definição dela no dicionário. Aí, você define ela, as regras e tal, o formato, as relações da palavra, até onde é a fronteira, a expansão da palavra. Isso é materializar a realidade, é reificar a realidade, é compreender o mundo. Eu compreendo de um modo, você compreende de um outro modo, você pode vir a escrever na mesma cor e na mesma letra que eu, em cima da palavra, em cima da realidade, anacronizando a realidade assim como eu. Ou você pode competir comigo e mudar a cor, mudar o traço, mudar a letra, ter personalidade de apreensão, que é normal também. Então, quando eu vou numa faculdade de filosofia ou num curso de filosofia, isso é o que me irrita bastante, e me falam só pode entender de um jeito, ou você entendeu dentro dessas 20 modos, você entendeu do modo 21, e esse modo 21 ele não está embarcado dentro dos 20 modos, eu olho, cara, isso aqui é filosofia. Como assim, o vigésimo primeiro, o vigésimo segundo, o milésimo, não está embarcado dentro dos 20 modos corretos de entendimento? Ele está, só que você está usando um poder de controle, de submeter a cor, a tinta e o traço para que seja real aquilo que você quer que seja real e que aquilo que eu escrever seja outra linguagem, outra língua, não seja aceito. Aí você me dá uma nota e me reprava. Bom, eu terminei, eu já sou formado e tal, mas é mais ou menos o que eu pensava na faculdade, transscrito desse modo. Só que acontece não só em filosofia, em vários outros debates, mas filosofia em específico me irritava bastante, porque era como se eu tivesse que me assassinar como filósofo para me submeter ao filósofo outro. O que para mim não faz o menor sentido, no campo da filosofia. No campo da ciência faz, no campo da moral faz, mas no campo da filosofia, mano, eu não gosto. Se você quer que eu faça isso, eu não vou fazer. Ponto final. Mas finalizando o vídeo, esse vídeo foi o anaconismo da compreensão. Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona? Mudando de cor, mudando de traço, muda o significado, muda a realidade do objeto, muda a aplicação do objeto, muda se for frango, se for galinha, se for 1 mais 1 igual a 2, ou se for a democracia. Cada pessoa vira um ângulo, cada ângulo soma-se como um ângulo senso comum. Esse ângulo senso comum sempre vai ter atrito, sempre vai ter concordância e discordância. Alguns vão se englobar em grupos que são concordantes, outros vão se englobar em grupos que têm outro tipo de concordância. Essas concordâncias diversas podem atritar ou podem rachar internamente, como alguns membros do grupo que concordam começaram a discordar, e aí é a evolução da religião, é a evolução da ciência, é a evolução de tudo. Porque a religião é assim, a religião católica, tinha um monte de gente que tinha atritos. Aí virou Evangelho pra cá, sei lá, pra cá, Testemunho de Jeová, Mormon, outros inúmeras vertentes ali de aplicação de templos, que têm o mesmo Deus. Mas são variações interpretativas do mesmo livro base, que é ou mudar de cor ou mudar de traço a palavra religião. É isso, entendeu? E você é herdeiro de tudo isso. Você é o cara que joga nas suas costas toda essa carga cultural milenar, histórica, temporal. E se vira com isso. Porque é anacronismo da compreensão, mas você faz parte da sociedade humana. Então você interage com essa opressão, quer que seja esclarecida, quer que seja inconsciente, né? Que seja direta, mesmo e honesta, quer que seja, sei lá, que não sabe que está fazendo isso. Acontece também, às vezes se é opressivo e não sabe, se é racista e não sabe, se é machista e não sabe. Acontece. Acontece bastante, na verdade. Mas as pessoas não vão me alongar mais, já estourei mais dois minutos que eu devia já. Obrigado por me ouvirem até uma OCP falando de um tema diversificado e diferente. Falou aí.